Um espetáculo de humor onde o comediante se apresenta em pé, sem acessórios, cenários ou personagens. Aquelas velhas piadas conhecidas do público passam longe desse show. O que não impede que a apresentação desperte muitos risos. Quem não gosta de dar uma boa risada? Bom, eu gosto. E é por isso que eu tô aqui no Palácio Sesc Quitandinha pra assistir o stand-up comedy do Fábio Porchat. E antes do espetáculo, é claro que a gente vai dar uma palavrinha com ele. A pessoa que vem assistir hoje o espetáculo fora do normal e sempre vai dar risada acima de tudo. O espetáculo é feito pra rir e é essa a ideia. O stand-up fora do normal está em cartaz há mais de dois anos e sempre com a casa cheia. O canal Porta dos Fundos no YouTube é o mais assistido do Brasil, chegando a atingir a marca de 24 milhões de acessos em 15 dias. Não é fácil manter o interesse do público durante tanto tempo. Mas Fábio Porchat consegue. Eu acho que o público vai gostando daquilo, de cada trabalho, vai se interessando e por isso vai querendo ver ao vivo aquele show. Eu comecei fazendo stand-up em 2007, então eu fiz stand-up. Eu fiz parte do primeiro grupo de stand-up no Brasil, que foi o Comédia em Pé. Então eu acho isso, o público já me conhecia pelo stand-up. E mesmo os stand-up filmados, colocados no YouTube e tal, acabavam trazendo esse público. Então eu acho que o público quer ver aquilo que sempre soube o que eu fazia. Ator, produtor e roteirista de diversos programas da Rede Globo, Fábio já atuou em vários filmes. O mais recente, o concurso, está em cartaz e promete muito sucesso. Sem quarto de hotel, também estamos sem gasolina. Por que vocês não aproveitam pra tomar uma coisinha ali no bar do bigode? Teatro, cinema, TV, internet. Ufa! Ele conta como é trabalhar nos mais diferentes tipos de mídia. O que eu acho que eu gosto é de ser dono do meu próprio negócio. Acho que qualquer pessoa, se eu tivesse uma padaria, eu ia ser feliz, porque eu ia ser dono da minha padaria e poder fazer o pão que eu quisesse. Se eu tivesse uma emissora de TV, talvez eu diria pra você que fazer TV é a melhor coisa do mundo. Mas eu sou dono do Porta dos Fundos, junto com uma galera, e a gente é dono desse negócio. Então, a internet é bom que você tenha essa liberdade de poder falar o que quiser. Mas, entre aspas, é um pouco uma mentira, assim. Porque eu não posso mostrar mulher pelada no YouTube, porque o YouTube cancela. Entendeu? Então, é uma liberdade, na verdade, nossa. Mas, ainda assim, eu ainda respondo a um patrão, né? Que é o YouTube. Mas a possibilidade de você falar o que você quiser, do jeito que você quiser, o assunto que você quiser, isso é muito libertador. E acho que só o teatro tem isso, assim, acima de tudo. E a internet também, né? O teatro é o mais libertador de tudo. Eu posso falar sobre o que eu quiser em cima do palco de verdade. Posso tirar roupa em cima do palco. Então, acho que é o mais de todos, assim. E a TV aberta, você tá falando com 40 milhões de pessoas, de todos os tipos. E essas pessoas podem não estar preparadas para aquilo que você vai falar. Elas podem não entender a forma com que você tá falando. São pessoas de todos os tipos diferentes, classes sociais, faixa etária. Então, a gente tem que saber muito pra quem a gente tá falando. Acho que o importante é isso. Se você sabe quem é o seu público, você pode falar o que você quiser. Muitos dos temas utilizados em suas piadas são fruto de situações vividas no seu dia a dia. Oi, alô, oi. Tudo bem? Eu queria cancelar minha linha. Mas será que durante essas situações ele consegue levar tudo com tanto bom humor? Na hora eu tenho muito ódio. Eu tenho vontade de assassinar as pessoas próximas. São duas coisas que me irritam muito na vida. É trânsito, trânsito me irrita muito e péssimo atendimento. Quando alguém me atende mal. Em qualquer setor, seja por telefone, seja ao vivo. Isso me irrita profundamente, assim. Eu fico chateado, eu fico nervoso. Depois eu acabo fazendo piada e acabo fazendo até uma vingança, uma arma. É a única arma que eu tenho. A arma que eu tenho é poder fazer humor. A apresentação de Fábio Porchat faz parte da programação do Festival de Inverno Sesc Rio. Para conhecer as demais atrações do festival, acesse www.festivaldeinvernosescrio.com.br Judite! Judite! Não fode comigo, Judite! E aí?